O nosso amor é lindo, me faz viajar Na melodia da nossa canção Sei que ainda há tempo de te conquistar Escutei a voz do coração Ei, senhor! A voz do coração O tempo vai passando, eu vivo intensamente Só quem ama de verdade sabe o que a gente sente O coração pulsando, não dá pra explicar O que eu sinto é de verdade, pode acreditar Eu já provei pra mim que isso é amor Eu vou seguir você aonde você for Mudo minha vida pra te convencer O nosso amor é lindo, me faz viajar Na melodia da nossa canção Sei que ainda há tempo de te conquistar Escutei a voz do coração O nosso amor é lindo, me faz viajar Na melodia da nossa canção Sei que ainda há tempo de te conquistar Escutei a voz do coração Quando você tá em dúvida entre duas pessoas Escute a voz do coração O tempo vai passando, eu vivo intensamente Só quem ama de verdade sabe o que a gente sente O coração pulsando, não dá pra explicar O que eu sinto é de verdade, pode acreditar Já provei pra mim que isso é amor Vou seguir você aonde você for Mudo minha vida pra te convencer O nosso amor é lindo, me faz viajar Na melodia da nossa canção Sei que ainda há tempo de te conquistar Escutei a voz do coração O nosso amor é lindo, me faz viajar Na melodia da nossa canção Sei que ainda há tempo de te conquistar Escutei a voz do coração O nosso amor é lindo, me faz viajar Na melodia da nossa canção Sei que ainda há tempo de te conquistar Escutei a voz do coração O nosso amor é lindo, me faz viajar Na melodia da nossa canção Sei que ainda há tempo de te conquistar Escutei a voz do coração O nosso amor é lindo, me faz viajar Na melodia da nossa canção A voz do coração A voz do coração Essa é que uniu nós dois